olá meu amigo e olá minha amiga tudo bem aqui é o gerson das plantas hoje eu estou fazendo um vídeo sobre a moreia a moreia são esses a busca que esses monte aqui está vendo que ele parece um capim tá pra você poder fazer as mudas dele ela ela geralmente são essa semente daqui está vendo essa semente que são semente verde não é esta semente mas quando ela estiver nesse tom aqui nesse tom que ela já acabou de recolher e às vezes até nesse tom aqui também não olha como entra aqui dentro por exemplo essa semente aqui ó essa semente que isso é semente da moreia ok então nós estamos fazendo uma coleta de semente e pra poder mostrar pra você como que você pode fazer as suas a sua sementeira de coleta e plantar a moreia a moreia que eu conheço ela tem de duas qualidade ela tem a branca tá e tem também a champanhe ok então tá aí mostrando pra você sobre o vídeo como você fazia a coleta das suas sementes de moreia tá pelo que eu tô vendo aqui é que são as sementeira então a moreia branca tá essas são as brancas ok então tem um forte abraço pra você ficar com deus e continua dando lá e se inscreve no nosso canal se assim você sente um forte abraço fica com deus